Vamos falar sobre o Dia dos Pais, que já é depois de amanhã, já comprou seu presente? Pois é, a gente vai falar agora sobre uma programação especial que está sendo realizada, preparada para ser realizada nesses próximos dias, por parte de um cemitério particular aqui de Campina Grande. Serão homenagens, missas, aqueles que já nos deixaram. Gabriel Cirne traz as informações. No próximo dia 11 de agosto, chegamos até o segundo domingo do mês, e para celebrar essa data tão especial, que é o Dia dos Pais, o Grupo Digna tem uma programação especial no cemitério Parque da Paz, aqui em Campina Grande. Para falar sobre isso, aqui ao meu lado está Daniel Malaquias. Daniel, como vai ser essa programação para esse dia tão especial aqui? Então, teremos uma programação que nos faz relembrar, que nos traz à memória, essa lembrança de amor e de proteção de pai. Então, no domingo, nós teremos às 10 horas da manhã, uma missa com o padre Edinaldo, e às 16 horas também teremos uma missa em memória dos pais, com o padre Carlinhos. E como é que é realizado esse trabalho por parte de vocês, para que os filhos possam tentar ter um pouco da memória dos pais, nesse momento um pouco difícil? É, esse é um momento de acolhimento para essas famílias que estarão aqui conosco, né? As pessoas poderão registrar, inclusive, algumas mensagens para o pai, para a pessoa que já faleceu e deixou uma história de vida. E também teremos uma cabine de depoimentos, onde as pessoas que quiserem podem se expressar, falar qual é a saudade, qual é o cheiro da saudade que sente do papai. E esse material vai para as nossas redes sociais, as redes sociais do Parque da Paz. E a floricultura durante esse final de semana vai estar funcionando a partir de qual horário? Vai ser apenas no domingo? Como é que vai ser? Não, a floricultura estará funcionando aqui no Parque da Paz, a partir das 8 horas da manhã, e no domingo estaremos à disposição de quem quiser fazer uma homenagem com flores, a partir das 8 da manhã estaremos o dia inteiro. E além da programação especial na capela, vai ter esse espaço aqui dedicado para a questão da saudade, não é isso, Daniel? Isso mesmo, nós chamamos de mural da saudade, onde as pessoas que aqui vierem e quiserem, podem deixar registrada aqui a memória do nosso mural, que reflete as lindas histórias deixadas por esse papai tão querido e tão amado. E tem essa parte do mural, mas também pode ser realizada uma gravação. Isso, nós temos aqui uma cabine de depoimento, onde também quem quiser pode entrar na cabine e deixar o seu depoimento, que é um material que depois será utilizado em nossas redes sociais, aqui do Parque da Paz. E também, escrevendo no mural e participando também na cabine de depoimento, a pessoa também pode ganhar essa fragrância, que simboliza o cheiro da saudade dessa pessoa tão amada, que deixou esse legado tão lindo nas nossas vidas. Então, reafirmamos o nosso compromisso para o próximo domingo. Você é nosso convidado para participar deste momento de lindas homenagens aos papais que deixaram um legado de vida e uma história tão bonita. Parque da Paz, um lugar de lindas histórias.